Olá meninas, olá meninas, tudo bom? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo que vocês estão me cobrando muito já, gente. Eu também queria prestar desculpa por demorar tanto pra gravar esse vídeo pra vocês. Bom, hoje eu vim gravar um vídeo mostrando as minhas comprinhas do Chile. E eu demorei bastante porque é um vídeo que requer um pouquinho de tempo pra mim. Porque eu tenho que mostrar tudo, né? E... não que seja muita coisa, mas eu quero mostrar tudo direitinho, tentar lembrar os preços e tudo. Então, vamos lá! Vamos começar a primeira categoria, maquiagem. Eu não comprei muita coisa, eu comprei mais ou menos. Então, vamos lá! Eu comprei três paletinhas pequenininhas. Não, uma média e duas pequenininhas. Comprei essa da Essence. Gente, essas maquiagens eu não uso muito sombra, é porque o preço de lá é bem bom de sombra. Então, eu tava precisando de algumas paletinhas novas. Então, eu comprei essa paletinha da Essence. Tenho essas cores, sabe? Clarinhas, branco, que é o mais uso, bege, eu uso bastante. Marrom eu também uso bastante. Esse rosinha eu não uso tanto nem esse. Mas, eu com certeza vai ser bem útil. Comprei essa marca que é chilena e todo mundo fala muito bem dessa marca. Eu vi vários vídeos antes de comprar. E todo mundo fala muito bem dessa marca, sério, gente. Chama Petrísio. A sigla é P-Z-Z-O. Aqui, ó, Petrísio. E, realmente, eu gostei. Eu usei essa paletinha aqui, ó. Esse aqui, esse roxinho, pra testar. E ela é, tipo, é suficientemente pigmentada. Olha, gente. Esse aqui é o branco. Tá vendo? Porque eu passei bem pouquinho, mas enfim. E eu achei bem legal. Então, aqui tem essas cores. Essa aqui é a Night, by Petrísio. Tá vendo? Ela tem uns com brilho, esses três, no caso. E esse branquinho, que é o que eu mais uso, que eu já falei pra vocês. Então, esse aparatinho. E comprei uma última, que é... Chama In The Nude. Também dessa marca Petrísio. E, olha, tinha essa e uma que era de cores escuras. E eu comprei a Nude, né? Que tem esse monte de cores, gente. É bem legal essa paletinha. Também com pincel. Então, eu gostei bastante também. Bom, pessoal. Vamos continuar. Eu comprei também esses dois pincéis. Que vieram, eu comprei na Forever 21. Essa aqui é uma esponjinha, tipo uma Beauty Blender. Mas, vem no pincelzinho, que eu acho muito mais fácil pra passar. E esse aqui que eu comprei pra base. Gente, não é de base esse pincel, com certeza. Acho que é de blush, se eu não me engano. Eu não sei dessas cores, tá, gente? Mas, eu uso ele pra base. Porque eu gosto bastante dele. Então, pra base. Comprei este blush, da Bon Joal. No Free Shop. A minha cor é 74. Tá? 74. Eu não sei o nome da cor, gente. Porque tem uma etiqueta em cima. Mas, esse rosinha aqui. Muito fofo. Comprei também este rímel. Da Maybelline. Maybelline. Não sei. Great Lash. Que é waterproof. Que é prova d'água. Uma coisa que eu não gostei nele, gente. É o pincel. É um pincel muito pequenininho. Não gostei. Aí, eu pego o pincel de um outro rímel. Que eu gosto mais. E fio aqui dentro. Porque o produto é muito bom. Ele não mancha. Porque eu uso ele, às vezes, pra ir pra escola. Eu vejo, tipo, o dia inteiro. Tem uns dias. Aí, esborra tudo. E, tipo, alguns. Então, esse aqui é muito bom. Porque, realmente, não borra. E o próximo produto que eu comprei de maquiagem, gente. Foram esses lip baldes. Ui! Quase que eu derrubei tudo. Que minha mãe comprou pra mim. Esse daqui é de sorvete de bolo. Esse daqui é de morango. Eu não sei. Uma coisa específica de morango. E esse aqui é de doce de leite. Que eu nunca tinha visto na vida, gente. E eu faço um make coleção desses lip baldes. Eu uso bastante. Tipo, todo dia eu tô usando um deles. E, então, eu comprei. E eu não lembro o preço, gente. Desculpa. Aquela paleta bem grandona custou 10 mil pesos. Que são mais ou menos 50 reais. Eu achei barato pelo preço de uma paleta aqui em São Paulo. Que é, normalmente, mais caro que isso. E ainda mais que é bem pigmentada. E eu gostei do produto. Aquela pequenininha custou 5 mil pesos. Que custa mais ou menos 25 reais. A da Essence, eu não sei quanto custou. Esse rímel também. Esse aqui custou 3 mil pesos. Que é mais ou menos 15 reais. Barato. Pra um rímel. Esse daqui eu não faço ideia de quanto custou, gente. Não lembro. E esse blush custou bem caro. Eu lembro disso. Mas é porque também eu uso bastante esse blush. E eu divido com a minha mãe. E eu acho que custou, gente. Acho que 13 dólares. Né? Acho que 13 dólares. Então vamos para a próxima categoria. Não estou esquecendo. A última comprinha foi o batom da MAC, gente. Eu comprei esse daqui. Que é o Nude. O número é o A36. Chama Falcos. Ou Satin Falcos. Não sei. Se focar, eu agradeço. Vamos ver se ele foca. Acho que não. Mas enfim. E eu comprei esse. Eu não lembro quanto foi, gente. Mas eu comprei no Free Shop também. Agora sim. Vamos para a próxima categoria. Na categoria sapato. Sapato na tênis. Só comprei um sapato. Que foi este All Star. Que é um tênis preto. Só que aqui na lingueta dele. Ele tem cinco linguetas. E tem tipo uma de cada cor. E forma o arco-íris. Eu acho muito bonito, gente. Muito lindo. Na verdade, não forma todo o arco-íris. Porque o arco-íris tem sete cores. Mas enfim. E ele custou 27 mil pesos. Por volta de 135 reais. Mais ou menos, gente. Eu não fiz a conta direito. E... É... Eu achei barato para um tênis da All Star. Que eu já estava querendo há bastante tempo. Porque aqui em São Paulo é bem mais... Meio mais caro um tênis da All Star. E verdadeiro, né? Então eu achei que valeu bastante. Na categoria bolsa barra mochila. Eu comprei extra mochila aqui. Estava precisando muito de uma mochila, gente. Vocês não têm ideia. Eu tenho uma mochila, gente. Só uma. Que ela não aumenta muito o peso. Então eu não posso colocar quase nada dentro dela. Porque senão ela estoura. E eu precisava... Um dia da semana. No caso, terça-feira. Eu levo muito pouco material. Então... Eu levo aquela mochila pequenininha. Uma mochila pequenininha. E aí, no caso, eu comprei essa, gente. Porque ela é pequena. E ela aguenta bastante peso. De uma marca muito famosa de lá. Uma marca de raquete aqui do Brasil. É a Head. E, tipo... Eu fui olhando no metrô. Assim, todo mundo tem uma mochila. Dessas. Tipo, Head. Não dessa mochila, mas... Dessa marca. E eu achei ela bem bonita. Ela tem várias divisórias. Eu coloquei esses bótons de Londres. Essa botinha que eu já tinha também. E aqui dentro ela tem um lugar pra computador. Cabe meu computador aqui. Que é muito bom. Aqui tem esse bolso. Que é esse maior... Esse aqui do... Do meio, olha. Aqui. Tem esses negocinhos. Tem esse bolsinho pequenininho. Então, eu achei super boa. E super resistente. Além de ter esse bolso que eu adoro pra colocar a garrafa de água. E a última bolsa que eu comprei. No caso, eu só comprei duas, né? É... Aqui. Cadê a bolsa? Achei, gente. Essa bolsa aqui que eu achei muito divertida e muito engraçadinha. Essa aqui, olha. É uma bolsa inteirinha de zíper. Gente, se eu quiser eu vou desfazê-la pra vocês verem. Quer ver? Eu vou desfazendo. Você vai desfazendo a bolsa, literalmente. Eu não vou desfazê-la inteira, mas... Eu vou desfazendo a bolsa inteirinha. Depois, se eu montasse, eu só gira no sentido contrário. Então, vamos lá. Vamos girar o negócio de novo. E, gente, é muito fofo. Porque tem um olhinho. E quando você vai ver, depois... Eu já mostro pra vocês. Aqui tem um olhinho, certo? E aqui tem um bolsinho de fora, né? Aí, quando você abre, tem os dentinhos. E aí, dá pra tirar e tem uma lêngua. É muito fofo, gente. É a coisa mais fofa ever. Eu adorei. E cabe o meu iPad aqui dentro. Tipo, dá pra levar pros lugares. E é uma bolsa relativamente grande que eu precisava. Porque só tem bolsa pequena. Então, é bem útil e bem fofo. Bom, pessoal. Na categoria brinquedo, eu comprei muito pouca coisa. Até porque não tem loja de brinquedo lá, gente. Não tem nada. Tipo, não tem, tipo, rehab, assim. Numa loja parecida. Então, tem lojinha de esquina. E lá não vende, tipo, brinquedo nenhum interessante. Sério. E aí, tem uma mulher no Chile que vende roupa de América do Rio. Que ela vende aqui no Brasil também, mas é uma outra pessoa, né? E aí, eu fui na internet, pesquisei o endereço e achava que era uma loja. É a casa de uma pessoa, gente. Que é uma pessoa que vende. Então, assim, tem muito pouca roupa e elas custam mais ou menos 16 mil pesos. Que é mais ou menos 80 reais. É mais barato do que aqui. Mas, assim, não vale tanto a pena. É porque as roupas são diferentes, por isso que eu comprei duas. Então, ó. Aqui. Essa daqui, ó. Tá na minha boneca, mas não veio com esse colete, tá? Vem essa blusinha. Essa calça jeans pretinha. E esse sapato. Não veio com o laço também. É meu. E a outra é essa aqui, que é a minha favorita, gente. Com certeza. Veio essa saia aqui, linda, maravilhosa, que eu queria pra mim. Essa meia calça pra colocar junto com a saia. Que eu queria muito a meia calça, não tinha nenhuma. Veio com esse suéter, que é a coisa mais fofa do mundo. Olha isso. Olha esse babadinho. É muito fofo, gente. E ele é um tricôzinho, sabe? É muito fofo. E o sapato, que super combina com a roupa. E ele tá nas minhas coisas favoritas. Que é rosa. E cinza. Rosa e cinza junto. Fica a coisa mais fofa. E esse sapato é a coisa mais linda. Gente, essa é a minha roupa favorita da minha América, com certeza. Agora vamos para as minhas roupas, né? Eu tô pagando e pausando pra pegar as roupas no meu guarda-roupa. Comprei esta coisa que eu esqueci o nome agora. Malha de lã. Toda peludinha, gente. É muito quentinha essa malha de lã. E eu tava pensando que as minhas estavam todas curtas. E essa daqui é de uma... Tem uma lógica, uma falabela, gente. É uma loja super famosa de lá. É uma... Tipo, vende de tudo. Vende roupa de homem, mulher, criança. Vende maquiagem, perfume. É, acho que é isso. Então eu comprei essa blusa, que é muito quente e muito fofa. E essas duas blusas, gente, lá também. Que você comprava uma e ganhava outra. E ela é muito quentinha, gente. Pra ficar em casa, super gostoso. E ela tem essa aqui, que é rosinha. E essa é a cinzinha, né? Tá vendo? E é muito quentinho. E tem um detalhezinho no zíper que eu adoro. É de corinho aqui, tá vendo? E é muito fofo. Um detalhe mais isso. Eu também amei essa camisa, gente. Que é... Acho que é a minha peça favorita que eu comprei lá. Olha aqui atrás. Ela é... Tá vendo? Ela é toda de rendinha. E faz esse saiotezinho aqui atrás. E ela é um jeans, tipo, lavado. É muito lindo. É pequena câmera. Ele tá meio branco. Deixa eu tentar desligar essa luz pra vocês verem. Ah, tá vendo? Ele é um jeans lavadinho. E é muito fofo, gente. Eu amei essa blusa, sinceramente. Tá meio frio. Nunca pude usar ainda. Mas ela é muito frio. E outra blusa que eu achei muito fofa, gente. Que foi essa aqui. Tá vendo? Ela é toda um tricôzinho também. E aqui embaixo tem essa... Barrinha de... Rendinha. É muito linda. E eu também não pude usar porque... Ela é meio... Como é que fala? Ela é meio abertinha, toda furadinha. Então eu ia morrer de frio. Mas ela é muito fofa. Pra usar com uma leggingzinha preta. Fica muito lindo, gente. A última coisa em roupa que eu comprei foram calças. Calça jeans. É uma coisa que eu perco muito fácil. Então eu comprei duas, né? Duas? Duas. Eu adoro essas calças de elástico, gente. Sabe onde vende aqui no Brasil? Me avisa. Deixa aqui nos comentários. Pelo amor de Jesus Cristo. Porque eu não acho essa calça aqui no Brasil. Eu comprei duas. E custaram 50 reais cada uma delas. Gente, você acha que pode? E é um tecido bem gostoso. É um elástico. É tipo uma legging jeans. Mas o tecido dela é jeans. Só que ele tem um elastano, sabe? É muito gostosa essa calça. Então eu comprei esta. Que é um azulzinho mais claro. E comprei essa que é quase preta. Aí na câmera. Mas é um pouco menos escura. Bem bonita. Também. E comprei uma calça, gente. Que eu estava querendo há bastante tempo. Mas aqui no Brasil não tinha meu tamanho. Né? E é uma calça da Zara. Né? É essa calça aqui que eu acho maravilhosa, gente. Muito linda. Parece minha mala da escola. Toda respingada de tinta neon. Essa daqui. Olha que lindeza. Eu vou mostrar de perto pra vocês. É muito linda, gente. E agora eu achei meu número lá. Até que tá meio grande essa calça. Mas ela é muito linda, gente. E eu não lembro quanto custou. Mas eu sei que eram as peças finais. Porque é a coleção passada. E, gente. Eu simplesmente me apaixonei por essa calça. Sério. E estava bem mais barato. Do que aqui no Brasil. Então valeu bastante a pena. Lá na Zara estava com uns bons descontos. Então eu acabei comprando, né? Essa calça. Então eu super adorei. Ah, e faltou mais uma coisa. Já falo. A última coisa que eu comprei na Zara foi esse colete. Se você me segue no Instagram, já tem uma fotinho lá. Minha com ele. E, gente, eu amo esse colete. Ele tem uma minha história. Quando eu fui pra Nova York, em janeiro do ano passado, eu vi esse colete. Tinha esse, um verde água e um amarelo. Acho que é. Ó. Ele é maravilhoso. E eu queria comprar ele. Mas aí minha mãe, ah, não. Não vai comprar. Estava muito caro também. Estava, tipo, muito, muito caro. E... Aí eu, ah, mãe, deixa eu levar ela. Não. Não vai levar. Aí eu fiquei, tipo, muito triste. Eu até tenho uma foto no meu celular. Vou tentar colocar aí. Nos três coletes de Nova York. Aí eu fui lá pra Chicago. Olha que louca. Fui lá pro Chile. Tava lá na loja da Zara. Eu bati o olho no colete. Aí eu falei, tipo, não tem meu número, né? Aí eu fui lá ver. Tem meu número. E ele é maravilhoso, gente. É muito lindo. E tu tinha o rosa. Graças a Deus que tinha o rosa, gente. É muito bonito. E tem um capuz, então é muito bom. Ele tava com um preço muito mais barato também. Era peça azul. Mas tinha esse, um pequenininho. Graças a Deus que tinha meu número. Mas tá aí até que eu ficar louca, né? E... Eu simplesmente amo esse colete, gente. Acho que é a peça favorita da viagem inteira. Sério. Muito fofo. Eu gosto pra tudo. Tudo, tudo, tudo. Bom, pessoal. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal aqui, aqui ou aqui embaixo. Deixa sugestão de vídeos, que é muito importante. Beijo e até o próximo vídeo.